Eu acho que agora deu certo. Deu certo, agora abriu. Obrigada. Olá, boa noite a todos. Estou me vendo. Estou começando a chegar o pessoal. Sejam bem-vindos à Casa de Manoesac. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Eu vou aqui aos poucos me familiarizando com a ferramenta. Vou esperar mais aí uns três minutinhos. A data está até dar umas sete e meia. E a gente já começa a nossa conversação. Tudo bem? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Quem quiser já estar interagindo. Conversar conosco. Mandar uma mensagem aí de onde é. Estão todos me ouvindo bem? Ouvindo e vendo bem? Ah, estou vendo aqui. Boa noite, Eni. Boa noite, Moacir. Emili. Obrigada pelo carinho de todos. Pela Casa de Manoesac, pelo convite. Todos sejam bem-vindos. Lava, boa noite. Então, todos me veem me ouvindo bem? Está tudo certinho? Vera Lúcia, seja bem-vinda. Boa noite. Oi, madrinha. Boa noite. Que querida. Seja bem-vinda. Que linda. Minha Cleozinha. Olha que prestígio. Minha madrinha está presente. Que coisa boa. Mais um minutinho aí e a gente começa, né? Vamos aí. Áudio perfeito. Obrigada, Moacir. Maravilha. Tudo ótimo, Emili. Obrigada. 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 Só separar a mensagem aqui já para ver e a gente começar. Então, vamos lá. Eu vou ler uma página aqui curtinha do livro Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorino, que diz o seguinte, o amor é uma doação e não uma exigência. Quem realmente ama, dá tudo e nada pede. Quem pede e exige da pessoa que diz amar, demonstra que verdadeiramente não ama. Ao contrário, revela o egoísmo em alto grau. Amar não é receber, é dar. Não é pedir, mas proporcionar felicidade desinteressadamente. O melhor exemplo do amor verdadeiro é o das mães que sabem amar com renúncia. E um dos maiores exemplos que a gente tem é o de Jesus. Que a gente vai falar logo mais, falando de amor, falando do sentimento de perda, das pessoas que amamos, nessa proposta da conversa de hoje, convidamos todos a oração, a elevarmos os pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, agradecemos a oportunidade de estarmos em nossos lares, mas conectados com o propósito do Altíssimo, de falarmos na doutrina santa, de falarmos e tocarmos nesse tema que mexe com nossas almas e os nossos mais profundos sentimentos. Jesus, esteja conosco, esteja em todos os lares aqui, expectantes, espectadores, que a espiritualidade amiga possa nos incluir e nos embalar em mais essa noite de aprendizado, de trabalho e de desenvolvimento. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Então vamos lá, dando início aos nossos trabalhos de hoje. Sejam bem-vindos todos, que vieram chegando aí. Muito obrigada pela apresenta. Então a gente começa nesse tema a perda de pessoas amadas e uma das coisas que a gente aprende com o Chico, Chico Xavier, uma frase belíssima dele é de que na vida não vale tanto o que temos nem tanto importa o que somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos e acima de tudo importa o que fazemos de nós. Então, quando a gente tem essa perspectiva de que tudo que nos rodeia materialmente na vida é instrumento daquilo que somos e daquilo que vamos construindo ao longo da nossa jornada, a nossa vida vai ganhando um outro sentido. E o sentido nessa ideia de sabermos que o nosso maior patrimônio, sim, é o tempo. O tempo, ainda mais hoje em dia, o tempo é o maior tesouro, é o maior patrimônio de que a gente responde. O tempo por nós, o tempo com aqueles que amamos e até o tempo daqueles a quem ainda odiamos ou pelos quais somos odiados. E a gente vai entender por quê. Quando a gente fala em perda de pessoas amadas, nós pensamos no luto, mas também nós pensamos em algumas despedidas, em alguns desapegos, em alguns rompimentos. E é importante a gente trabalhar isso à luz do Espiritismo, porque a gente, inclusive, vai aprender que não existe essa perda. Nós sentimos a perda, mas, de fato, ela não existe. Primeiro, pessoas, seres, sobretudo aqueles que amamos, não são objetos de nossa posse. Por mais que eu diga meu filho, minha mãe, meu namorado, meu marido, minha esposa, meu afilhado, minha afilhada, minha madrinha, são só pronomes possessivos para que a gente possa indicar e fazer diferença. Mas pessoas, elas não são, nós não somos objetos de posse. E a conversa aqui é uma conversa com espíritos imortais. Sabe quando a criança vai lá e pede para a mãe, eu tenho meu filho Gabriel, mami, deixa eu dormir na casa do amiguinho lá, vai ser legal, vai ter festa, vai ser isso, vai ser aquilo. Aí fala, meu filho, não, você não pode ir, mas todo mundo vai. Você não é todo mundo, Gabriel. O cristão, o espírita, não é todo mundo. Então, toda vez que a gente participar de uma reflexão espírita, é sempre importante a gente lembrar de que essa conversa, essa orientação é para espíritos imortais. Porque se a gente parte desse princípio de que a conversa é com espíritos imortais, aí o diálogo sobe de patamar. Porque se eu fico apegada estritamente à matéria, ao materialismo, a essa ideia visível e palpável nessa matéria mais pesada, porque tudo é matéria, né? Quando a gente estuda o livro dos espíritos, a gente aprende sobre o fluido cósmico, tudo é matéria. O que vai variar é a quinta essência deles, conta a pureza. Quando a gente estuda um pouco mais, a gente aprende. Mas essa matéria mais pesada e densa, se a gente fosse ater somente e tão somente a ela, a gente se perde. Mas a conversa aqui, ela é para espíritos imortais. Então, sendo todos nós espíritos imortais, o convite da ideia da conversa é de um patamar um pouco superior. e para elucidar essa nossa conversa, eu trago uma história que eu aprendi com um psicólogo que eu gosto muito, que se chama Marcos Lacerda. Ele tem um canal no YouTube chamado Nós da Questão. E aí foi um fã dele, uma pessoa que o segue, e contou a seguinte história, mandou um e-mail para ele, falando assim, Marcos, eu tenho uma situação bem peculiar. Eu sou um homem muito bonito, eu sou jovem, eu sou muito rico, eu sou um empresário que muito cedo eu fiquei muito próspero. Então, eu tenho mulheres bonitas à minha volta, eu faço grandes viagens, tudo que eu quero está ao meu alcance. Então, não encontro dificuldades na minha vida a não ser o medo desesperador de morrer. E aí ele fala, ele pergunta para o Marcos, o que eu faço com esse medo desesperador de morrer? E aí o Marcos fala, olha, eu então vou responder a sua pergunta com a história das quatro mulheres. Existia um homem, essa é uma história que ele chama de fato, um homem muito rico que tinha quatro mulheres. E esse homem, que era rodeado também de posses, de situação muito boa, muita fartura, ele percebeu que em alguns idos da sua vida ele estava muito doente e que ele iria morrer. E sabendo que ele ia morrer, já tinha dado o diagnóstico, o médico já tinha falado para ele, ele falou, rapaz, eu vou dar uma driblada nessa morte. Eu tenho quatro mulheres, eu vou levar uma comigo. E aí a primeira mulher que ele chamou, ele chamou a quarta mulher, que era a mulher mais bonita dele, e falou, venha cá, é o seguinte, você é a mulher mais bonita de todas que eu tenho, você é muito cheirosa, você é formosa, as melhores academias eu paguei para você, olha o seu corpo, olha a sua estrutura, olha o seu cabelo, as suas unhas, você é maravilhosa. É o seguinte, você sabe que eu estou partindo, eu quero fazer um convite, vamos comigo. Me acompanha nessa passagem. Ela falou, vixe Maria, eu vou, não, eu não vou com você não, eu vou ficar por aqui. mas como eu te dei tudo, os melhores adonos, as melhores roupas, os melhores perfumes e cremes importados. Ela falou, não, nessa você vai saber. Ele ficou muito chateado, porque ele tinha se dedicado tanto a essa mulher, falou, bom, vou perguntar a outra, né? E chamou, ele falou, ô minha mulher, você que é a pessoa para quem eu mais bajulei, é a pessoa que eu mais dei ouro, é a pessoa que eu mais dei bem-estar, conforto, viagens, jato, avião, carro importado, você é a pessoa que eu mais rodeei de mimos. Eu vou te fazer uma proposta, você sabe que eu estou partindo dessa vida que eu estou vivendo, vamos comigo? Ela falou, ô meu querido, é o seguinte, só que não, não vou te acompanhar nessa não, e eu vou ser bem honesta com você. Logo que você morrer, eu vou me casar com outra pessoa. Ele falou, nossa, mas que ingratidão. Ela falou, é, você não é essa com você, você me chamou para morrer com você, tem que ser honesta. Eu, além de não ir com você, quando você morrer, eu vou me casar com outra pessoa. E partiu dali. Ele chamou a terceira mulher, falou, ô minha querida, venha cá, você que foi tão companheira, você é a pessoa com quem eu mais estive próximo, né? Eu dividia tudo com você, sempre partilhava os meus momentos com você, sempre ali as dificuldades, as alegrias, nós estávamos juntos, partilhávamos tudo. Então, eu quero te propor, você sabe que eu estou morrendo, vamos comigo, parte comigo para outro lado, para outra vida. ela falou, olha, eu sinto muito pela sua dor, pela sua preocupação, realmente, tudo que nós vivemos foi muito bom, foi muito engrandecedor, mas eu não vou com você. Eu não vou com você, mas, por outro lado, eu vou fazer um bom funeral para você, vou te render belíssimas homenagens, vou fazer um belo túmulo, vou cuidar da sua memória, vou falar bem de você, mais com você, eu não vou não. E aí, vendo ele naquela tristeza, naquela depressão, chegou a primeira mulher, falou, olha, estou vendo que você está aí muito triste, muito acabrunhado, depressivo, eu vou com você nessa passagem. Aí ele falou, você, logo você, está mais feia, a mulher que eu mais negligenciei a vida toda, que eu mais deixei de lado, a mais descuidada, para quem eu nem dava bola, essa vida toda. Logo, você que quer ir comigo, não, você não tem interesse que você vá comigo, não, ela falou, não, mas eu vou, eu vou te acompanhar. E aí, a gente aprende com essa história que, na verdade, a quarta mulher é o corpo. Ele encheu esse corpo, o corpo dele, o corpo dele de beleza, de cirurgias, de malhação, de perfume, de roupas, mas o corpo não acompanha a hora que a gente se desliga. a terceira mulher, que é aquela que ele falou, eu te adornei, te bajulei, te enchi de presentes, de ouro, que conforto, são os bens materiais. que, inclusive, ela disse para ele, a hora que você bater as botas, eu vou casar com outra pessoa. São os bens. Quando a gente desencarna, os bens que ficam, passam de mão. Por isso, quando a gente fala de perda de pessoas amadas, na verdade, não existe perda, existe o sentimento de perda, mas nós não perdemos pessoas. Elas simplesmente seguem a sua rota, o que são perdidos são bens. E o bem, que outra hora era meu, vai para outra pessoa. Na história, a mulher, que significa os bens, vai se casar com outra pessoa. Você se despede, os bens que você deixou vão ficar para outra pessoa. Aí a segunda mulher, que falou, olha, eu não vou te acompanhar, era sua companheira, mas vou fazer homenagens para você, vou ficar sempre velando a sua memória, é a família. A família também não vai conosco quando a gente desencarna, mas a família cuida do nosso funeral, cuida da nossa imagem, das histórias, das memórias, do que viveu conosco. E quem é essa que disse que ia acompanhá-lo, mas que foi a que ele mais negligenciou, que foi a que ele achava mais feia, foi a que ele deixou para trás a vida inteira, era a alma dele. Essa sim vai com ele quando ele morrer. Então, essa história das quatro mulheres ajuda a gente a ter uma perspectiva diferente acerca da nossa vida, a ver o que, de fato, é levado conosco. Num momento, nós estamos no luto por nós, em outro momento, estamos no luto por outro. Podemos viver o luto antecipado quando passamos por alguns de nossos entes queridos que estão partindo. Mas, uma coisa, é importante a gente já definir essa linha aqui, divisória. Luto é inevitável. Todos nós vamos passar por alguma sorte de luto. não só o luto mais provável e óbvio, que é o luto do desencarne, o luto da despedida, dos seres queridos que se despedem para o plano do alto. Mas existem diversas sortes de luto. O luto do divórcio, o luto do fracasso numa empresa, numa profissão, o luto de um desemprego, o luto que a gente enfrenta das coisas. Se é algo que nós estamos enfrentando ultimamente, desde quando começou a pandemia, é o luto das coisas. O luto da vida que a gente tinha antes da pandemia e a vida que nós estamos vivendo agora. Ah, como a vida era diferente. Ah, quantas coisas eu tinha e aí eu vivia antes da pandemia o que eu estou vivendo agora. O cercear de liberdades, o cercear de convívio. Então, muitas coisas nos foram retiradas. Uma ideia que fica muito clara para a gente no luto, esse sentimento de perda é realmente de que algo nos foi retirado. E o importante também é a gente saber que diante de um luto, de um sentimento, de perda, de um sentimento de que algo nos foi retirado para aí então nos encararmos e nos virmos diante de uma sensação de perda, é que a gente não tem a obrigação de patrolar, de ser feliz, de sair enfrentando, de sentir que está tudo bem, que está tudo normal. Não está, não. as coisas mudaram, as coisas se modificaram. E aqui falando de fato agora de um luto, de uma despedida de alguém que desencarnou, aí sim a vida muda completamente. O rio de nossas vidas muda o curso. A relação com os parentes, a relação conosco mesmos, a relação com aquela vida que existia antes, tudo muda. E o mais difícil ainda é quando a gente luta contra essa ideia do luto, do marco divisor que ele é nas nossas vidas, encarar de maneira que não, não aconteceu nada. Aconteceu sim e aconteceu algo muito sério. Alguém partiu, alguém deixou de existir, aquela relação se quebrou, aquela relação de amor, aquela relação de convívio, aquela relação de emprego, algo se quebrou. Então, se existe algo que está muito vigente hoje em dia, é esse nosso negacionismo, é o primeiro momento das cinco fases do luto, é a negação. É eu negar, é eu não admitir que aquilo está acontecendo. Eu agi de maneira que não, minha vida que segue, a fila anda, nada aconteceu, vou continuar sendo a mesma. Não, nós não somos os mesmos. Depois de um processo de luto, depois de um sentimento de perda, é impossível nós sermos a mesma pessoa. Mas como que o espiritismo nos ajuda nesse sentido? Primeiro, através do autoconhecimento, é esse auto-olhar, é a gente se verificar, se autoanalisar, perceber a nossa dor e lidar com amorosidade. Vou trazer aqui uma passagem do livro Boa Nova, psicografado por Chico, pelo espírito Humberto de Campos, no capítulo em que ele conversa com Bartolomeu. Bartolomeu era um discípulo muito triste, muito acabunhado, muito depressivo, tudo estava ruim, tudo era difícil. E aí ele falou, mas senhor, como que a gente vai lidar com isso? Como que a gente vai lidar com aquilo? E aí Jesus fala para ele, mas Bartolomeu, a ideia do evangelho não é a Boa Nova? E como a gente vai falar da Boa Nova com tristeza? A gente vai passar a Boa Nova adiante com alegria. E aí, nesse capítulo belíssimo, ele ensina a Bartolomeu a criar primeiro o reino de Deus dentro de si. Porque, inclusive, ele ficava nesse conflito, Bartolomeu. Como é que ele ia passar os ensinamentos como discípulo do Cristo se ele mesmo era depressivo se ele mesmo não conseguia absorver a mensagem de Jesus? Ele sempre lembrava para Bartolomeu, o reino dos céus tem que ser construído primeiro dentro do seu coração. Então, essa é a ideia de Jesus para nós. A gente tem que desenvolver esse reino dos céus primeiro na gente. Como que a gente começa do básico? Deixando-o de negar. se tem algo que a gente não pode abandonar é enfrentar, é ter a coragem de enfrentar a dor, a dor do luto. A dor de que aquela história que vivíamos não vai mais ser do mesmo jeito. A dor e a coragem ao mesmo tempo de assumir e absorver que a vida vai ser diferente sim. Ai, mas como que vai ser? Vai ser difícil? Vai ser difícil sim. Mas nós haveremos de enfrentar e ter coragem porque é preciso que tenhamos coragem para enfrentar a dor. E é só assim que a gente se modifica, que a gente se fortalece. Paulo diz que quando ele é fraco, aí que ele é forte. então, aí a gente aprende que é na vulnerabilidade que a gente se engrandece. Inclusive, eu indico a Brené Brown que é também uma psicóloga maravilhosa, que ela escreveu um livro recente, A Coragem de Ser Imperfeito, que ela fala muito do poder da vulnerabilidade. Tem uma palestra do TED Talk dela que ela fala disso, de nós nos permitirmos estarmos vulneráveis. E eu tenho visto muito luto, muita dificuldade com o luto, com o medo de perder ou com o sentimento de perda de fato através do desencarno de pessoas queridas agora no Covid. Nós entramos em desespero, nós simplesmente nos sentimos sem chão e aquela revolta, aquela mistura de revolta e rebeldia de não sabê-la lidar com a dor e ao mesmo tempo não querer lidar com a dor, negar. Esse é um caminho muito mais doloroso. A primeira recomendação do Cristo, a primeira recomendação da psicologia, das cinco fases do luto elaboradas por Elisabeth Kibler-Ross é nós sairmos da negação. A gente admitir que de fato estamos diante de uma dor irreparável. de uma dor profunda, de uma dor lacinante. Então, a gente admite a dor, esse é o primeiro passo. E aí, a gente vem para a casa espírita, e aí, a gente vai para as orações, e aí, a gente vai para as lágrimas, a gente vai para um consultório de um psicólogo, a gente vai para o diálogo com as pessoas mais queridas e próximas, a gente vai para os grupos de pessoas com situações semelhantes, mas a gente busca algo. Até aí, a dor nos ajuda. A segunda fase é a raiva, né? A gente tem raiva de Deus, a gente tem raiva da gente, a gente tem raiva do que nos acontece, porque vem essa revolta, vem esse desespero, vem essa rebeldia de querer se voltar contra algo que está posto. Ou é o desencarno, o falecimento, ou é a separação, ou é o desemprego, ou é um processo de fracasso que vai nos colocar em outra posição futura, essa é a segunda fase. Depois vem a fase da baganha. Ah, mas que nem o homem rico da fábula, da história, queria, né? Ele queria baganhar, queria levar alguém junto com ele enquanto ele morresse. Ah, mas e se eu levar alguém comigo? E se eu quiser ir também com a pessoa? Ah, mas e se eu... Por que que eu fiz tudo desse jeito, senhor? Se eu tivesse feito certinho, será que a pessoa não ia morrer? Será que se eu tivesse feito tal coisa, a pessoa não teria ido? Por que que não levou eu e levou a pessoa? Por que que não dá para voltar atrás? Essa é a fase da baganha. É imbarganhável, é inegociável. Quando passamos por uma situação de luto, que é fática, que aconteceu de fato, por mais que nós tentemos, não adianta baganhar. Depois vem a fase da depressão. A gente realmente chora, fica muito triste, cai. Muito de nós ficamos muito tempo nessa fase, no remorso, na tentativa de desespero, de querer abandonar tudo. E, por último, a aceitação. Aí é a última fase em que a gente, de fato, acata que vivemos todas essas experiências, que realmente isso está acontecendo e a gente está enfrentando, está lutando. Então, isso fica muito claro para nós e o convite da doutrina espírita é sempre o conhecimento. o meu companheiro, ele é extremamente católico e ele fala, nossa, como eu tenho gostado do espiritismo. Eu vejo que no espiritismo é como se fossem os católicos sedentos por estudar. Ele fala, é bonitinho ele falar. Os espíritas gostam de estudar, vocês correm atrás, vocês vão querer saber o porquê, vocês vão na origem, vocês sempre estão estudando e é verdade. se tem uma maneira da gente acalentar a nossa dor e por isso a doutrina espírita é chamada de O Consolador, não é Allan Kardec, é a doutrina espírita consoladora, é isso. Porque vem nos trazer a ideia da imortalidade da alma, mas na base da ciência, da filosofia e da religiosidade com Jesus. então realmente a gente estuda, a gente aprende e aquilo que a gente não sabe, melhor ainda, não sabemos, vamos correr atrás e vamos nos iluminar, vamos aprender. Então algo que a gente hoje aprende à luz do espiritismo é que primeiro nós não perdemos as pessoas. Elas estão seguindo a proposta de Deus, estão seguindo o seu mundo, estão seguindo a sua história, o luto ele é inevitável, inclusive é necessário. Muitos de nós negamos o luto, negamos essa passagem, negamos atravessar esse momento, o que não é saudável, é extremamente saudável vivermos o luto. Por isso é importante muitos de nós espíritas ficarmos vigilantes e atentos com a dor do outro. O que acontece muito hoje em dia é a gente falar da nossa dor e esperar ser acolhido. E aí o outro ao invés de nos acolher ou ele resolve a nossa dor dando uma sentença, dando uma recomendação, uma receita muito boa que pra ele deu certo, ou a gente busca diminuir a dor do outro falando que a nossa é muito maior. É aquela disputa de tragédia, né? Ah, mas o que? Você perdeu a sua mãe? Não, eu perdi meu pai e minha mãe. Vixe, meu tio tá na UTI. Ou seja, fica aí que o meu momento é muito pior do que o seu. Nós temos de aprender a acolher a dor do outro. E a coisa mais simples e sofisticada do mundo que ainda não aprendemos a desenvolver que é o silêncio. É ouvir. O melhor comunicador ao contrário de que muitos nós imaginamos não é aquele que fala igual eu tagarela aqui. O melhor comunicador é aquele que ouve. Porque ele está prestando atenção e não é aquela escuta seletiva. É aquele que ouve prestando atenção e acolhendo. Não existe dor maior que a outra. A maior dor do mundo é a sua, é a minha. Não tem como dizer a dor do outro, a minha dor é a maior dor do mundo e pronto e acabou. É a minha dor e ela dói demais. Se eu sei disso, eu respeito a minha dor. Se eu sei disso, eu respeito a dor do outro também. Então, isso é ser cristão. É eu respeitar a dor do outro e no primeiro momento ouvir, acolher. No segundo momento, não querer disputar com a dor do outro, sobrepondo a minha dor e o outro. Isso aí não quer dizer nada. Vixe, Maria, o que é isso? É um beliscão em relação a minha. Olha só o que me aconteceu. Olha aí a vaidade, o orgulho, a gente querendo se superar, treando a tragédia. A gente aprende com Jesus isso. A gente aprende a ouvir, a acolher, a respeitar, a entender. E, se possível, nós estarmos ao lado da pessoa durante a dor dela, se colocar à disposição, buscar fazer o nosso melhor. E sempre, sempre, a pessoa vai dizer o que ela precisa. E, geralmente, é ser acolhida. Como voluntária no CDB, por alguns tempos, eu trabalhei, fiz muitos cursos lá, eu recomendo fazer cursos de acolhida, de oitiva, acolhedora, é a gente aprender isso. É a coisa mais difícil do mundo você se silenciar. Aquela vontade de aconselhar, aquela vontade de dizer para a pessoa o que ela tem que fazer, ficar latejando na gente. Porque a gente é ótimo para resolver o problema do vizinho. Mas o nosso problema, a gente tem uma certa dificuldade, né? Mas o problema do outro, a gente é maravilhoso, a gente tem ideias incríveis, a gente é ótimo conselheiro, maravilha. Mas com a nossa dor, não, vai lá, vai devagar, vai devagar com o andouro que o santo é de barro, não é mesmo? Mas com a dor do outro não tem problema. Vamos lá, vamos lá, vamos resolver, sacode a poeira e dá a volta por cima, não é? Não é assim, não. As coisas que são importantes e necessárias da gente fazer são as mais simples e por isso as mais requintadas. é ouvir, é acolher, é sentir, é respeitar. E o espírita, por isso fica esse chamamento de atenção espírita. O espírita, ou então aquele, o aspirante, a pessoa estudiosa, ele fica bobulhando, já querendo dizer o que a pessoa não der desencarna, né? O que a pessoa vai ser do outro lado, o que ela vai encontrar, transição planetária, o que está acontecendo, não sei o quê, não chora muito, senão a pessoa sofre no plano espiritual. Dizer e pode, é meu Deus. Eu já vi cada espírita fazer cada coisa em delório, em funeral, é muito triste, é uma violência. E ainda dizendo que é espírita, né? Nós, espíritas, temos que aprender a ser cristão. Se a gente for cristão, está ótimo, né? Gandhi dizia que se acabasse toda a literatura do mundo e ficasse só o sermão da montanha, a humanidade estava salva. Gandhi, hindu, falando de Jesus. Inclusive, todo o projeto de paz de Gandhi foi orientado com base no exemplo do Cristo, que não era contra a violência, era a favor da paz. O que que fala lá no sermão da montanha? Bem-aventurados os pacíficos e os mansos de coração, porque deles é o reino de Deus. O reino de Deus que Jesus fala para Bartolomeu criar primeiro dentro de si. Então, esse é o propósito para a gente. Desenvolver esse reino de Deus dentro da gente. A lidar com a amorosidade, com a nossa dor, com o nosso sofrimento, a acolher a nossa dor, a nossa dificuldade, respeitar o nosso momento. É tudo muito difícil. falo com conhecimento de causa. Há um ano e seis meses meu pai desencarnou de forma muito trágica. Há três meses foi a minha mãezinha por um anjo chamado Covid. Inclusive, ela não teve condições de vacinar. Então, recentemente eu me vacinei e fiquei tão emocionada porque era a oportunidade que talvez teria colocado ela mais tempo ainda conosco aqui. entretanto, tenho fé em Deus e sei que tudo que acontece nesse universo é por obra e vontade dele. Então, a gente se consola, a gente sabe viver a dor, a gente chora, a gente homenageia, a gente se entristece, mas a gente segue vivendo, aprendendo a lidar com a dor. Aprender a lidar com a dor não é ignorá-la, não é jogar debaixo do tapete, e Jung diz que tudo aquilo que você ignora, mais tarde te controla. Então, se existe algo nos incomodando bastante, se existe uma dor, uma dificuldade que está cutucando, que não está deixando a gente dormir, não deixa a gente em paz, vamos correr atrás disso que está nos incomodando, porque senão, logo mais, vai nos controlar. então, o convite é, diante de um luto, diante de um sentimento de perda, vamos vivenciar essa dor, essa tristeza, essa dificuldade, e nos dar a oportunidade de passar por aquele momento, porque fica aí mais essa novidade, é um momento, é uma passagem, é uma estrada, não vai deixar de doer, mas a maneira como dói vai se modificar. A gente não pode se achar privilegiado de não querer sentir a perda de ninguém. A gente não pode se sentir privilegiado no sentido de que não iremos nos despedir das situações, das pessoas, dos momentos tão perecíveis. Ai, mas que moça, que mulher que está trazendo umas conversas sem graça, né? Umas notícias meio difíceis. Nós vivemos uma era da satisfação plena a todo momento, a toda hora, de todas as maneiras. Nós estamos vivendo o dia inteiro atrás de satisfação, atrás de prazer. A gente perdeu a habilidade de se esforçar e recompensar, esforçar e recompensar. Hoje, a única coisa que a gente faz é correr atrás de prazeres. Prazeres. E nós, espíritas, nós seres imortais, que o nosso diálogo aqui é de outro nível, lembra? Nós temos que prestar mais atenção ainda, porque se nós estamos nessa busca incessante só por prazeres, a gente ainda está mais, como dizia minha mãe, debuiado, envolvido na vaidade, no orgulho, no egoísmo. não que a gente tem que sofrer e viver no silício, ali, no desespero, não tem essa necessidade, mas a gente tem que ter a maturidade de entender que não é só isso. A vida existe, ela nos proporciona os prazeres, nos propõe as alegrias, como recompensas pelas nossas lutas diárias. Então, aqueles que desencarnaram, aqueles que partiram antes de nós, nós os reencontraremos. E a dor da saudade, a dor da despedida, ela vai seguir. Mas ao longo do tempo, à medida que a gente se permite viver, ela vai sendo adequada, vai sendo adornada, vai virando uma saudade amadurecida até o dia do reencontro. É claro, por mais que sejamos espíritas, por mais que saibamos da alma imortal, existe saudade, existe a tristeza, existe a vontade de sentar à mesa, de tomar aquele café, tomar aquele chá, aquela conversa, aquela gargalhada gostosa, como eu tinha com meu pai, as viagens, os momentos gostosos, as experiências divertidas, os ensinamentos que a mãe trazia, tudo isso traz muita saudade, fica na memória, fica na alma, fica no coração, o que fica para nós de agora em diante é a gente dar o nosso exemplo e honrar essas memórias. Um divórcio também. Ah, não deu certo o meu casamento. Ah, quanto tempo ficaram juntos? Há quatro, oito, dez, vinte anos. Poxa, deu certo sim. Deu certo por oito, quatro, vinte anos. Deu certo sim. E tomara que continue dando certo agora numa nova vida, após o rompimento do convívio conjugal. Se existe filhos, se existe legado desse envolvimento. A relação profissional desligou-se, foi desligado, ótimo, nudo também, aposentou-se, mudou de carreira. Uau, o que que toda essa história vem me trazer? Então, quando a gente olha como almas imortais para aquilo que vivemos antes desse marco divisor que nos traz o sentimento de perda, a gente colhe muitos ensinamentos, aprendizados, inspirações, e a gente segue. segue com a mensagem do Cristo que jamais iria calar a sua história na alma da humanidade se não fosse pela cruz. E ele falou, pega a tua cruz e segue. Ele não falou para ninguém para dar a cruz para ele carregar, não. Ele carregou a dele e pediu para a gente carregar a nossa. Então, fica esse convite para a gente aí, para a gente pegar a nossa cruz e acompanhar o nosso Mestre Jesus diante da dor, porque ela é inevitável e mais do que isso ela é necessária. Convidamos, então, a todos a elevarmos os nossos pensamentos ao nosso Mestre que vive Jesus na glória. Agradecemos por essa casa abençoada que nos traz a oportunidade de aprendermos, de nos elucidarmos, de crescermos. Senhor, muito obrigada se estamos diante de um processo de luto, de perda, de sentimento, de rompimento. Acalente, Senhor, o nosso coração, muitas vezes vazio, machucado, sem esperança. Senhor, ajude a nós, ajude aos nossos irmãos que atravessam o luto, o luto antecipado de ver seus entes queridos em um meio de hospitais, tratando doenças duráveis. Abençoe aos suicidas, aos parentes que enfrentam esse rompimento da luz. Abençoe a todos que sofremos dores tão diversas, mas que ainda assim, Senhor, temos a coragem de enfrentar a vida mesmo de joelhos desconjuntados, Senhor, estamos aqui. Nos rendemos a Ti, Senhor, e pedimos a Sua bênção e a Sua força. Senhor, tenha misericórdia de nós, dos nossos irmãos sofradouros, dos nossos inimigos encarnados e desencarnados. Apoie-nos, Senhor, diante das dificuldades tão diversas. Fortaleça-nos a alma e a todos os lares aqui representados. Que sejamos dignos da Sua boa vontade, Senhor, e que sigamos em paz, encorajados, empoderados, e que mesmo quando estivermos dispostos a abandonarmos, que seja, Senhor, a nossa rocha da morte, apresse a nossa maior amiga, o nosso anjo de guarda, o nosso maior defensor. Muito obrigada, e que assim esteja. obrigada a todos pela presença, Lívia, minha madrinha querida, querida amada, Louise, que coisa boa a presença de vocês, muito obrigada pela participação, pela presença, obrigada a Joana Dac pela oportunidade de trabalho, de aprendizado, e a gente segue aqui mais uma vez à disposição, muito obrigada, e que possamos ficar todos em paz. Um beijo grande, uma boa semana para todos nós. Tchau. 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 Tchau.